Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Priscila, eu sou arquiteta e eu pinto óleo sobre tela e aquarela. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do processo de como eu preparo as minhas telas. Primeiro eu passo uma camada de gesso, porque se você olhar contra a luz e a tela tiver micro perfurações, não pode, por quê? Depois de um tempo, depois de muitos anos que essa tela foi pintada, ela acaba vazando e danifica o tecido da tela. Então vem comigo, vou te mostrar como eu faço. Bom pessoal, o primeiro passo é pegar um pouquinho de gesso acrílico e misturar com água. Então aqui está a minha mistura, não sei se dá para ver, mas eu misturei o gesso e a água e vou deixar bem homogêneo. Vou colocar um pouco mais de gesso, porque eu estou achando que está meio fraco. Vou passar a minha mistura, vou cortar um pouco mais grossinho, peraí. Vou passar na tela. Esse processo vai ajudar a vedar os poros da tela. Como é uma tela de algodão, ela já vem preparada de fábrica. Mas é sempre bom a gente dar esse reforço para garantir que nenhum pontinho ficou aberto e com os anos essa sua tela não vai estragar. E o que eu posso fazer é que ela estragasse. E o que eu posso fazer é que ela estragasse agora em uma tela. E a tela é que tem gente que já vai ver, então eu vou falar até a tela que eu vou deixar de gravar, né? E vamos fazer aqui com a tela que eu vou deixar de gravar, né? Vamos dar uma verdade de qualidade. E aí, vamos pegar o queijo agora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Agora eu vou deixar secar essa camada e amanhã eu vou lixar e puçar outra camada. Hoje eu filmei um pouco do processo de como eu preparo as minhas telas para receber a tinta óleo. Então amanhã eu vou fazer a segunda parte e depois eu coloco lá no canal. Bom, então aqui tá a tela. Ela tá úmida ainda porque eu acabei de passar a segunda de mão do preparo. E antes disso eu lixei a tela pra ela ficar mais lisa. Então ela tá quase preparada. Depois eu vou lixar mais uma vez. E aí ela tá pronta pra começar a pintura. Oi pessoal, tô pronta pra começar a lixar a tela. Depois eu vou fazer um processo que chama queimar a tela. Ó, então eu peguei essa lixa. 9,280 e eu começo a esfregar a tela. Bom, aqui então tá o processo de queima da tela. Eu passei um solvente e tá errado sendo a queimada. Passei uma camada bem fininha, olha. Isso aqui vai dar uma base pra nossa tela. E aí sim eu vou começar a poder pintar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.